Então, vamos resgatar agora um pupurri do nosso passado não tão distante. Sim, porque somos jovens, né? O que envelhece é só essa carcaça aqui, ó. A cabeça continua legal. Esse pupurri é mais ou menos ali dos anos de 1969. É um pupurri de Roberto Carlos. Eu gosto de cantar pra caramba. Vem comigo. Não precisa chorar É teu, somente teu, meu coração Não precisa brigar E nem sequer pensar Em solidão Não precisa chorar É teu, somente teu, meu coração Não precisa brigar E nem sequer pensar Em solidão Não fique triste, não Fazendo-me infeliz O que passou O que passou, passou Bem sabes Quanto eu te quis Não precisa chorar 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 De hoje em diante Vou modificar O meu modo de vida Não precisa chorar Naquele instante Naquele instante Que você partiu Destruiu nosso amor Agora não precisa chorar Agora não vou mais chorar Agora não vou mais chorar Cansei de esperar De esperar Enfim E pra começar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não quero chorar Não quero com isso Dizer que o amor Não é bom sentimento A vida é tão bela Quando a gente ama E tem um amor Por isso é que eu vou mudar Não quero ficar Chorando até o fim E pra não chorar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Não vai ser fácil Eu bem sei Eu já procurei Não encontrei Meu bem A vida é assim Eu falo por mim Pois eu vivo Sem ninguém De hoje em diante Vou modificar O meu modo de vida Naquele instante Que você partiu Destruiu nosso amor Por isso é que eu vou mudar Não quero ficar Chorando até o fim E pra não chorar Eu só vou gostar De quem gosta de mim Só vou gostar De quem gosta de mim Só vou gostar De quem gosta de mim Não me canso Não me canso De falar Que te amo E que ninguém Vai tirar Você de mim Eu por você Eu por você faço tudo Pode crer Pode crer Eu fico triste Eu fico triste Só de pensar Em te perder O nosso amor O nosso amor é puro Espero nunca acabar Por isso Por isso meu bem Vem te perder Matando saudade